Em a devoção, a Divina Misericórdia passou a ser divulgada com Santa Faustina a partir de 1930. Em abril do ano 2000, o então Papa João Paulo II dedicou o domingo após a Páscoa à Festa da Misericórdia. A sede da Canção Nova recebeu milhares de peregrinos no acampamento que celebrou o infinito amor de Deus. O tema deste ano, enquanto há tempo recorram à fonte da misericórdia, trouxe esperança. A misericórdia é um desdobramento da ressurreição. É uma fé encarnada que nós professamos. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou e acreditamos que Ele continua vivendo através de nós. E se nós quisermos ser transparência de Deus pelo mundo, nós temos que ter coração misericordioso. Gente de todo o Brasil, mais de 100 mil peregrinos passaram pela Canção Nova no fim de semana. A carioca Regiane participou pela primeira vez. Eu estava passando por um momento difícil e eu já me sinto mais em paz, me sinto mais tranquila. Participar da Pesta da Divina Misericórdia é a resposta concreta ao convite de se viver bem a peregrinação nesta vida e preparar o coração para o céu. Essa é a proposta do evento, levar cada fiel a uma revisão de vida e a uma busca contínua da Divina Misericórdia. Eu vim agradecer uma graça que aconteceu na minha vida e pedir uma outra bênção que eu estou esperando. A veneração da imagem de Jesus misericordioso, a hora da misericórdia, a novena, o terço e a festa da misericórdia são formas de devoção ao mistério e nascem da experiência com o amor de Deus. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os doentes, visitar os presos. São essas as obras de misericórdia. E é o que Jesus disse no Evangelho. Toda vez que fizer isso a um dos pequeninos, é a mim que o fizer. O primeiro domingo após a Páscoa é o único dia do ano em que se vive as cinco formas de devoção. Oportunidade de indulgências e de mudança de vida. Muita alegria de saber que eu tenho, através do meu ministério, da minha vida, a oportunidade de passar de forma positiva pela vida dessas pessoas. A festa é o ponto mais alto da devoção à divina misericórdia, ao amor de Deus, que perdoa, consola e dá esperança. Na madrugada, milhares de peregrinos chegaram à sede da Canção Nova para viver a festa da misericórdia. A repórter Mauricéia Silva e o cinegrafista Ederaldo Paulini acompanharam. Confira. Alta Madrugada. Está apenas começando o primeiro domingo após a Páscoa. E com ele, multidões que chegam de todos os lugares para a festa da misericórdia. A festa, originada do pedido de Jesus à Santa Faustina, que desse a conhecer ao mundo a sua misericórdia, foi instituída em maio de 2000 pelo Papa João Paulo II. A festa da misericórdia é para que esses que são pecadores, e às vezes se acham os piores, às vezes acham que não tem mais solução, Jesus pede, venha para a minha festa da misericórdia. Isto é, para eu conhecer a misericórdia, experimentar essa misericórdia e cada vez mais mudar de vida. O sangue e a água que jorraram do coração misericordioso de Jesus, do alto da cruz, tornaram-se um mar de misericórdia para o mundo, por meio da divulgação de Santa Faustina. Essa é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Nada negarei a alma que pedir pela minha paixão. A promessa de Jesus atrai cada vez mais devotos, principalmente às três horas, hora da paixão de Jesus. Meu pai esteve muito doente em 2017, eu rezei muito, minha mãe teve um AVC, e tudo foi pela misericórdia. Hoje minha mãe está bem, graças a Deus, e as nossas percas nós aceitamos, porque Jesus misericordioso nos trouxe a paz. Aqui na chácara de Santa Cruz são exatamente três horas da manhã, e como você pode ver, as pessoas não param de chegar. Mas o que atrai tanta gente a essa festa? Podemos constatar então o cumprimento da promessa de Jesus misericordioso à Santa Faustina, de que a festa da misericórdia atrairia multidões. Cláudia sofria de três enfermidades, e na festa da misericórdia do ano passado, clamou a Jesus misericordioso, e o impossível aconteceu. Eu tenho anemia fosforme, e devido a ela veio várias outras doenças, inclusive a diabetes e pressão alta. E o ano passado, então, descobri que eu estava com câncer na suprarenal, e tinha que fazer uma cirurgia. E por conta desse câncer, eu estava diabética e hipertensa. E na festa da misericórdia, eu rezei por tanta gente que me pedia oração, e esqueci de mim. Mas naquela missa, eu esqueci de todos. E Jesus me tocou que eu não parava de chorar. E na hora da Eucaristia, as lágrimas cessou. E ali eu senti verdadeiramente a misericórdia de Deus. Fui para a cirurgia confiante que eu seria curada. E graças a Deus, eu fui curada. Fui curada do diabetes, da hipertensão e do câncer. Pessoas voltaram às suas casas, cheias da misericórdia, que se revela na confiança, na fé, a misericórdia que faz as pessoas enfrentarem o sono e o frio. Misericórdia que pede pelos seus, e que por ela se chega à luz de Cristo. Neste dia, derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. Ter fé, acreditar e perseverar. Porque a gente tem costume de entregar nas mãos de Deus e tomar. Não, entregue e deixe nas mãos dEle. Que na hora certa Ele age. Que festa maravilhosa, que realmente encantou, emocionou a nós que acompanhamos aqui em Cachoeira Paulista. E essa é a missão da Canção Nova, ser propagadora da misericórdia divina. E a missão da Cachoeira Paulista.